Salve pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí com um novo cenário, mano. Estamos aí com um novo cenário lançado aí pelos nossos desenvolvedores aqui no IPDs. E deixe nos comentários o que é que vocês acham aí desse novo cenário, mano. Na minha opinião, na minha opinião, mano, ficou surreal, cara. Ficou top demais com esse jogo de luz aí azul, né? Temos lá no fundo uma caveira com a famosa banda de rock Mega Date, mano. Alguma coisa assim, que eu não sei nem inglês, né? Quem for fluente aí no inglês, né? Dá uma corrigida aí, se não tem nenhum problema. E ficou top demais, mano, né? Top demais essa nova atualização aí com esse cenário aqui, beleza? E temos lá atrás também, Mega Date, que é a famosa banda de rock. O que foi que os desenvolvedores trouxeram aí pra nós dessa vez, né? Novamente temos aí lançamento de novos pilotos. Temos novos pilotos. Mas primeiro vamos pra essa interface aqui, que vem aí... Um chapéu, né? Do Vick, que vem o chapéu. Vem também uma antena, 20 ouro e 20 mil em dinheiro. E temos aqui outro capacete do Neon, com uma antena, 20 ouro e 20 mil em dinheiro. E vamos seguir aí. Ficou irado, mano. Ficou irado. Ficou muito top aí. Esse piloto aqui, né? Com essa bomba nuclear nas costas. No jogo, né? Ficou top. E vamos aí, o que mais interessa aqui é a funcionalidade dele, né? O que é que ele faz. E vamos aí. E temos aí, mano, a função aí do piloto lendário Vick. Ele aumenta em 30% o dano causado em inimigos com baixa saúde. Ou seja, abaixo de 60%. Se o inimigo estiver com 60% da vida já danificada, né? Abaixo de 60, mano. Se for 61%, 62%, o dano vai ser normal. Mas abaixo de 60%, ele vai tirar aí 30% de dano. E espero aí ganhar aí esse piloto, mano. Espero ganhar esse piloto aí de presente. E depois trazer aqui pra vocês, de primeira mão, se vale ou não a pena o investimento. E temos aí também o outro piloto, mano. O outro piloto que é o Cypher, mano. Alguma coisa assim, né? Deve ser Cypher. E tá custando aí 29 dólares e 99 centavos, mano. Os dois piloto. Beleza? 29 dólares. Que convertendo aí pra nossa moeda brasileira. Vai dar em torno de 112 a 114 reais, beleza? E vamos sair com a classe. E é a mesma coisa, mano. É a mesma coisa do Vick. Ele aumenta em 30% o dano causado. Há inimigos com saúde abaixo de 60%, beleza? Tá aí, novos pilotos. E vamos só esperar. Ver se eu ganho ele de presente. E mostrar pra vocês, né? Só que na verdade, eu vou dar uma opinião aí mais clara também, mano. Uma opinião aqui pra vocês. Estamos precisando de outras coisas, mano. Só piloto, só piloto. Não vai investir só em piloto. Haja ouro, mano. Pra nós juntar todos esses pilotos. É a minha opinião, mano. É a minha opinião honesta. Tem que ser uma das aí com vocês. E vai fazer investimento só em pilotos, cara. Precisa mudar alguma coisa, beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Da nossa... Nosso novo cenário, cara. Ficou top demais. Temos aqui meus veículos, mano. Tá aqui meu predador, meu netorno. Meu T08, gigante, hidro, letorno. Tão tudo parado, mano. Principalmente aqui o meu... Principalmente o meu predador. Tão sem posto de habilidade. Pra continuar desbloqueando as minhas habilidades. Tão tudo parado, mano. Tão nada desbloqueado. Quase sem tempo pra jogar. E vamos embora. Vamos ver como é que fica aqui com o Hydra. O Hydra não. O meu netorno. Vou colocar tudo. Vou colocar alguma coisa. Beleza? E é isso aí. Um salve a todos vocês, mano. Espero que vocês estejam tudo bem. Beleza? Um salve carinhojo pra todos os meus inscritos. Um salve pra você também, que não é inscrito, beleza? Tchau, tchau, pessoal. E até a próxima.